Gostaram dessa entrada? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tivemos ontem a disputa entre 3º e 4º lugares entre Hans Niemann e Rikaru Nakamura. Rikaru Nakamura após match foi entrevistado e disse que Hans Niemann está jogando pior do que 2020, 2021, 2022 e que ele sentiu uma queda brutal jogando presencialmente contra ele. Alfinetadas são infinitas contra Hans Niemann, as opiniões são as mais divergentes possíveis. Eu manifestei ter percebido um crescimento no jogo do Hans Niemann, até achei que ele pontuou bem contra o Carlsen, 12,5, foi 17,5 a 12,5, disseram que nas últimas 5 rodadas o Carlsen não estava mais dando bola e enfim, o próprio Carlsen disse que viu um crescimento no jogo do Hans Niemann, mas o Rikaru Nakamura não é fácil não, cada um tem sua opinião e ele afirmou que é um Hans Niemann completamente diferente, que o de 2020, 2021, 2022 era muito mais forte no online do que foi presencialmente. Alfinetadas infinitas no mundo do xadrez, Hans Niemann continua sendo um jogador polêmico e a gente teve ainda aqui partidas incríveis entre esses dois jogadores que a gente vai assistir agora, o Rikaru Nakamura numa dessas partidas fez a abertura ret, jogou com G3 aqui vai para o fianchetto e joga com C4 aqui então, atacando o centro. Bispo em E7, todo mundo colocou o rei em segurança e isso aqui pode virar uma catalã, pode virar uma, como chama essa? Uma ret, uma abertura ret normal com D3, aqui B3 foi a escolha do Rikaru Nakamura, B6 foi jogado, E3, Bispo B7, a dama vem para casa de E2, cavalo de bem em D7, cavalo C3 segue o desenvolvimento, cavalo centraliza aqui na casa de E4, Bispo vai para a longa diagonal e depois das trocas, cavalo em F6 jogado pelo Niemann, D4, um lance estranho, o Bispo reclama um pouco, mas a casa de E5 está sob disputa agora, cavalo em E4, Bispo recua e agora C5, atacando o centro mesmo, um lance arriscado porque ele também, né, ele abre linhas para as negras, mas também permite a abertura de linhas para as brancas e o Naka então captura o Peão em C5, Bispo agradece, Bispo por C5, esse Bispo também agradece e aqui a torre vem para a coluna D, a dama está em perigo, dama em E7 foi jogado, Peão toma, Bispo toma e aqui cavalo em E5, coloca mais atividade para o Bispo de Casas Claras e aqui o Niemann vai para esse lance, dama B7. Será que tem alguma maneira de castigar isso? Se você quiser dar pause nessa posição a partida vai acabar aqui já, depois desse lance aqui do Niemann, vale a pena e aqui vale dizer assim, enquanto você está aí calculando aqui, torre de A em C8 é o lance da Engine ou até mesmo um F5, fazendo uma pegada forte aqui no cavalo ou até mesmo o Bispo A3, aproveitando aqui essa bateria de Bispo e Dama na diagonal de casas escuras, enfim muitos lances são possíveis, mas definitivamente Dama B7 tem um problema sério, um problema tático acontecendo aqui e eu espero que você tenha encontrado bonita sequência de arremate que começa com B4, olha que legal, entregando um peão do nada, a partida segue com Bispo por B4, mas para que isso? Porque agora seguimos com Bispo toma e depois de Bispo toma uma sequência forçante, torre D7 meus amigos, e a Dama não tem mais como continuar protegendo o Bispo, mas o Bispo não está atacado, não está atacado ainda, peças soltas, motivo de tema tático no xadrez e por isso depois simplesmente de Dama C8, que foi aqui jogado na partida, a Ricardo Nakamura joga com torre D4 e Hans Niemann abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, que bela sequência do Naka, o avanço do peão foi fatal, agora Rafa ele tinha que ter tomado depois desse avanço aí, não dava para então ter voltado por exemplo o Bispo aqui para casa de D6, colocar o Bispo em segurança, bom aqui também não precisa exagerar, vamos colocar aqui em E7, será que não funcionaria isso? Da mesma maneira não funciona, o Bispo sempre vai acabar levando um duplo, esse Bispo aí caramba, que situação única né, e aqui segundo as máquinas o melhor lance seria Dama B8, atacando o cavalo, mas de qualquer maneira a gente diz o seguinte, aqui você já não pode jogar porque você corta a conexão né, então seria um lance ainda melhor, o Hans Niemann fez muitos erros em série né, Dama B8 ainda está se segurando apesar de que está vindo Dama em H5, com forte ataque, mas não perde peça, dá para se defender né, então é curioso como o Hans Niemann fez vários erros na sequência, eu acho que é o que a gente viu né, nesse match foi realmente uma oscilação de qualidade ali nas partidas do Hans Niemann né, e aqui a gente tem um relatório para ver a precisão aqui dos jogadores, vamos ver 96.9 para o Ricardo Nakamura, 89 para Hans Niemann, e vamos ver mais uma partida que é interessante que rolou nessa disputa entre terceiro e quarto lugares, mais uma do Naka de brancas, aqui E3 foi jogado, C4, E6, B3 indo para a longa diagonal, bispo D6, bispo B2, Roque, aqui G3, temos aqui o desenvolvimento dos bispos agora nas casas claras, os cavalos agora terminam né, aqui eles vão completando o desenvolvimento, quando tirou todas as peças, colocou a Dama na segunda horizontal, conectou as torres, a gente disse que a abertura finalizou, estamos indo para o meio jogo, A6 foi jogado, torre vem para a coluna C, a outra torre vem para a coluna D, bispo em A3, agora sim, a bateria aí nas casas escuras, peão toma no centro, peão toma, bispo toma, Dama toma, e agora bispo H3, opa, um lance que incomoda um tanto, colocando uma cravada no cavalo, a Dama volta para proteger a posição D4, ganha espaço, torre vem para a coluna D, e aqui o Naka joga com Dama C2, com uma pressão já na coluna C, torre E7 faz a proteção, cavalo E2 solta o braço, C6 faz a proteção, e aqui o cavalo passa para a casa de F4, cavalo centraliza, cavalo vem para a casa de D3, cavalo vem para F6, B4 evita agora o lance C5, G6 foi jogado A4, ataque de uma minoria aí, RG7 A5, provoca o lance B5, criou-se um buraco que pode ser atacado, e aqui o alvo, porque esse peão atrasado, a casa fraca de um peão atrasado, é sempre a casa à frente, e essa casa de C5 está ultra dominada, por isso C6 agora está atacado, cavalo G5 foi jogado, bispo atacado escapa, torre vem para C7 tentar proteger tudo, Nakamura traz a Dama, que vai levando para um finalzinho, se trocar aqui as Damas, começa a cair uns temas aqui de sobrecarga no peão, a cavalo E4 foi jogada, a Dama atacada vem aqui para a casa de B6, uou, que difícil que está agora para o Hans Niemann, ele está todo na defensiva, F3 foi jogado, o cavalo vem para F4, mas está bem arriscado aqui também para o Nakamura, aqui cavalo D7 foi jogado, você tem que tomar esse cavalo, forçou aqui as trocas, Dama C5 novamente, e aqui temos essas trocas, e vamos ver esse finalzinho aí, será que dá para ganhar mesmo? Olha o que o Nakamura joga aqui, ele vai para o avanço do peão, dando a casa de E3 para o rei galera, é sensacional esse lance, não é um lance fácil de encontrar, sensacional esse lance, o computador considera um erro, mas entre seres humanos é muito legal, vamos ver aqui, rei F2 seria um bom lance, mas olha, o computador fala que é um erro, mas como é que joga contra isso? as brancas tem uma vantagem interessante aqui, agora o rei chega na casa de E3, veja que instrutivo, e agora a torre vai para a coluna C, mais uma vez martelando aqui para cima do peão, cai o peão central, olha a qualidade do rei do Nakamura contra a qualidade do rei do Hans Niemann, e aqui o Niemann vai para esse lance que os computadores não gostam, porque mais uma vez o Nakamura vai fazer a manobra do sacrifício do peão para ganhar ainda mais espaço para o rei, que linda essa partida aqui do Nakamura, muito legal esse sacrifício, e recupera, sacrifício e recupera, vamos ver aqui por enquanto segurando a rapadura, a torre chega na sétima horizontal, o peão fica atacado, e aqui as duas torres combinadas na coluna E, Nakamura com o peão a menos, mas com uma posição completamente vantajosa, G5 ataca o cavalo, o cavalo ataca o peão, G4, o cavalo volta para a casa de F4, o rei fica ali em G7, vamos ver a continuação, cai o peão de A6, esse peão foi promovido, mas calma Rafa, ele não virou dama nem nada, nem outra peça, ele foi promovido para peão passado, agora ele quer ser promovido para outra peça, vamos ver, agora ele é um peão passado, aqui a torre evita a entrada da outra torre, que poderia ser dramático, não fatal, o rei sempre tem uma casa de fuga aqui, mas poderia ter um contra-jogo interessante, aqui a torre faz a proteção, temos as trocas, e depois de simplesmente, olha que bonito galera, o lance de arremate, aliás, se você quiser dar pause aqui nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate, vale a pena, grande partida aqui do Ricardo Nakamura, e eu espero que você tenha encontrado, é isso mesmo, para não dar nenhuma chance aqui né, torre por E4, e nessa posição Hans Niemann, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, simplificou para uma situação vencedora, e aqui mesmo que tenha cheque né, vamos lá, isso aqui foi lance fantástico aqui né, partida fantástica, mesmo que tenha cheque aqui, você toma, a torre está defendida, acabou de proteger o peão né, e aqui as brancas vão jogar com uma peça a mais né, e se tivesse capturado a torre, mais uma vez, apenas tem um tático muito simples aqui, que é o duplo do cavalo, além de tudo o peão logo mais vai estar promovendo aqui na sequência né, dois peões passados e conectados, esse peão está controlado, um final completamente vencedor, aqui não é nem vantajoso, aqui é vencedor mesmo né, e aqui vamos puxar o relatório do chess.com e ver a precisão aqui dos jogadores, 92,5 para o Ricardo Nakamura, 86,1 para o Hans Niemann, a gente teve aí mais uma pérola do Ricardinho, do Ricardo Nakamura né, e aqui só para relembrar, portanto tivemos um 21 a 9, aqui uma vitória muito convincente do Ricardo Nakamura, que saiu soltando farpas, claramente o Hans Niemann não é querido do Ricardo Nakamura, nem do Magnus Carlsen, que disse que só queria que acabasse o match contra o Hans Niemann, de fato ele é um cara que traz um ar pesado para alguns jogadores, não é muito querido na comunidade entre os jogadores profissionais né, claro que ele tem muitos seguidores, tem muita gente que acredita nele, torce por ele e tudo mais, mas entre a elite do xadrez mundial, ele ainda carrega problemas pelo seu passado de trapaças e tudo mais né. Muito bem meus amigos, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês, estamos esperando a final hein, e até a próxima, valeu!